meu nome é Icaro Alves Alcântara, médico de Brasília, Distrito Federal meu site é o icaro.med.br e vocês sabem que eu já falo das bases de uma alimentação saudável lá no icaro.med.br barra alimentação, ok? Oi Andréia, olá pessoal, prazer ter vocês aqui esse pequeno vídeo foi uma encomenda de uma paciente minha que ela falou, tá bom doutor Icaro, eu entendo que eu tenho que ter uma alimentação mais saudável mas enquanto eu não vou nutricionista, que dicas que você poderia me passar de uma boa alimentação pra eu ir fazendo? então digo pra vocês, a primeira coisa que a gente deveria sempre cogitar é ter um bom acompanhamento nutricional porque um bom nutricionista vai saber o que você efetivamente precisa pra poder ter uma vida melhor afinal de contas o nutricionista vai poder estudar o seu caso e saber especificamente as suas necessidades mas mesmo assim, quando eu falei isso pra paciente eu sempre recomendo o trabalho, o acompanhamento por bons nutricionistas funcionais mas ela me perguntou, tá bom, mas como você se alimenta pra eu poder me inspirar até eu procurar um bom nutricionista então vou passar pra vocês algumas alternativas alimentares que eu uso no meu dia a dia e que uso com sucesso, tá bom? não sei se vão servir pra vocês, mas podem dar algumas dicas aí primeiro, em relação a café da manhã eu tomo café da manhã todos os dias porque o meu metabolismo, pelo que eu já vi por testes genéticos pelo que eu já vi por acompanhamento de exames e por tentar vários regimes alimentares diferentes pra mim o café da manhã é muito importante e vejo que pra maioria das pessoas também principalmente quem come mais carboidratos no seu dia a dia que não é o meu caso, tá? a maior parte do meu prato é gordura, proteína, fibra e água no dia a dia mas pra algumas pessoas também que tem uma tendência a metabolismo rápido de carboidratos como é o meu caso eu vou passar essas dicas pra vocês então pro café da manhã o café da manhã que eu mais gosto é o Bulletproof Coffee você pode ir lá no meu site procurar icaro.med.br barra Bulletproof eu coloco café em torno de 150 ml de café tá? não muito forte, médio e coloco um pouco de chia duas colheres de sopa cheias de chia previamente e na água bem quente pra ela poder hidratar mais rápido tá? e formar tipo um gel em uns 10 a 15 minutos melhor ainda da noite pro dia aí eu misturo essa água de chia lá com o café misturo também coco ralado sem açúcar de preferência é... coloco isso tudo no liquidificador mais uma colher de chá rasa de canela uma colher de chá cheia de açafrão coloco uma colher de sopa rasa rasa ou quando eu tô com mais vontade mais cheinha de cacau coloco açúcar mascavo isso aí é a gosto mas eu não sou aquele cara que gosta muito de açúcar coloco uma colher de sopa cheia de manteiga ghee ou de óleo de coco ou de azeite de oliva extra virgem quando não tem em casa é... outras coisas né? pra poder colocar outros óleos aí bato isso tudo no liquidificador e tomo fica tipo uma vitamina bem gostosa sabe? bem gostosa mesmo e que serve como um café da manhã mas vocês vão notar que não é muito proteico isso aí então às vezes eu coloco um scoopzinho de um whey protein bom sabor baunilha ou sabor chocolate nessa mistura e fico com isso como café da manhã tá? um outro café da manhã que eu gosto bastante é uma tapioca bem fininha com algum recheio bem proteico tá? e com bastante azeite vai ser atum ou sardinha sardinha eu uso pouco ou ovos mexidos é... ou até um scoop de proteína um pouco de água bem pouca água tá? mas assim é... eu prefiro colocar uma fonte de proteína e aí o ideal com isso aí como tem pouco pouca fibra é você tomar um suco verde junto tá? ou então você picar bastante cebola e alho principalmente a cebola porque o alho é muito forte né? o alho só um pouquinho mas eu gosto muito de alho tá? mas se você pica bastante cebola você acabou de colocar nessa tapioca proteica e com bastante azeite quer dizer já tem um pouco de carboidrato a tapioca é bem fininha mesmo é... você já tá colocando bastante gordura e bastante proteína e as fibras vão vir de meia cebola ou até uma cebola inteira eu gosto muito de cebola picada ali dentro outro café da manhã top que eu gosto muito é o... o... abacate tá? eu tiro com a colher então ele vai ficando em flocos grandes com um pouco de limão espremido e açúcar mascavo só pra ficar levemente doce agora tanto pra esse café quanto pro Bulletproof eu coloco um pouco de sal rosa do Himalaia porque o gosto acaba sumindo é... o gosto do sal rosa e pra ter um pouco de sódio também junto de outros minerais no café da manhã tá? esses três são os cafés da manhã que eu mais utilizo outra coisa que eu gosto é pão low carb e bem ocasionalmente bem ocasionalmente mesmo uma mussarela de búfala tá? junto a... alguma fonte de fibra aí eu gosto muito da cebola como eu disse pra vocês ou algum suco verde e aí como fonte de proteína às vezes vai um presunto um blanque de peru um presunto artesanal de preferência um presunto serrano é... alguma coisa assim mas bem de vez em quando porque esse tipo de comida não é legal pro dia a dia aumenta o teor inflamatório então aí eu dei pra vocês quatro cafés da manhã que eu gosto muito de usar tá? a Gisele ficou meio de cara açúcar é o açúcar mascavo ou açúcar de coco que é o melhor ainda mas tudo em pequena quantidade tá? porque açúcar não é legal mas carboidrato tem que ter no nosso dia a dia em pequena quantidade o organismo precisa tá? pros lanches intermediários eu gosto muito de usar castanhas né? um mix de castanhas com alguma fruta sendo as minhas preferidas maçã pera banana em pequena quantidade porque é bem calórica tá? é... mamão também vai bem melão melancia mas é sempre bom você combinar a fruta com uma castanha sabe? aí ajuda bem pro almoço eu volto a dizer a mesma dica do almoço e do jantar escolha uma boa proteína carboidrato em pequena quantidade preferindo batata doce cará inhame se der pra você tá? muita fibra e muito azeite de oliva extra virgem certo? e no jantar eu gosto muito como fonte de proteína peixe frango orgânico que eu tô deixando de comer até o orgânico mas peixe carne vermelha eu uso muito pouco tô parando de comer mesmo e ovos então assim eu acho que com isso aí dá pra você construir uma dietinha básica legal lembrando de ser mais padrão low carb a maioria das pessoas se dá bem com padrão low carb de dieta tá? não tô dizendo que sirva para todo mundo mas eu vejo que a maioria dos pacientes se dá bem com uma dieta padrão low carb e eu acho que com essas dicas aí você consegue construir uma uma dietinha legal até ir a um bom nutricionista e ver o que é melhor pra vocês sempre variando as fibras as proteínas as gorduras os carboidratos de preferência usando os carboidratos de baixo índice glicêmico ok? bom agora a demanda foi atendida eu acho que a minha paciente vai gostar desse pequeno vídeo e eu vou ver se eu posto ele depois no youtube pra ajudar mais pessoas em relação a escolhas alimentares mas não esqueça de consultar um bom nutricionista tá? e de dar uma olhada lá no ícaro.med.br barra alimentação e no ícaro.med.br barra live emagrecimento pra vocês terem mais dicas de alimentação tá bom? grande abraço gente fiquem com Deus e agora eu vou entrar em um atendimento aqui valeu até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto